Cucu Viola, o fundo da lasanha! Isso é Cucu Viola, sem volume 1! Se combina, todo mundo pega! Apenas ali parceiro, duas novinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Se combina, todo mundo pega! Então fora combina, se faz aquela ali Tô nessa aqui de catar a pé Apenas ali parceiro, duas novinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Se combina, todo mundo pega! Então fora combina, se faz aquela ali Tô nessa aqui de catar a pé Eu pego ela e tu! Pega a amiga dela, eu pego ela e tu! Pega a amiga dela, eu pego ela e tu! Pega a amiga dela, tá tudo preparado Agora é só pegar ela! Isso é Cucu Viola! Apenas ali parceiro, duas novinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Se combina, todo mundo pega! Então fora combina, se faz aquela ali Tô nessa aqui de catar a pé Apenas ali parceiro, duas novinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Se combina, todo mundo pega! Então fora combina, se faz aquela ali Tô nessa aqui de catar a pé Eu pego ela e tu! Pega a amiga dela, eu pego ela e tu! Pega a amiga dela, eu pego ela e tu! Pega a amiga dela, tá tudo preparado Agora é só pegar ela! Pega a amiga dela, eu pego ela e tu! Pega a amiga dela, eu pego ela e tu! Pega a amiga dela, eu pego ela e tu! Fruto da Amazônia! Isso é Gugu Piola! MS Produções, né? Tem uma gata que se chama Yasmin Ela é toda tarada, acho que tá louca por mim Tem uma gata que se chama Yasmin Ela é toda tarada, acho que tá louca por mim Eu pisquei pra ela, já comei ela no escurinho Ela vai sentir a pegada do caboclinho Eu pisquei pra ela, já comei ela no escurinho Ela vai sentir a pegada do caboclinho O Fruto da Amazônia! Tem uma gata que se chama Yasmin Ela é toda tarada, acho que tá louca por mim Tem uma gata que se chama Yasmin Ela é toda tarada, acho que tá louca por mim Eu pisquei pra ela, já comei ela no escurinho Gugu Viola, o Fruto da Amazônia! Sem fora, hein? CT rolou, me empurrou Viola Alô, meu parceiro Diego Rodrigues Tá bujando, garoto? Comercial marjão, melhor erva de um hightá, hein? Chegou a sexta-feira Já sabe como é Peradão tá lotado De cerveja e mulher Tô daquele jeito Curtindo à toa Tô pegar Tuas na canoa É coisa boa É coisa boa E pro interior fazer amor na canoa É coisa boa É coisa boa E pro interior fazer amor na canoa Chegou a sexta-feira Chegou a sexta-feira Já sabe como é Peradão tá lotado De cerveja e mulher Tô daquele jeito Curtindo à toa Vou pegar Tuas na canoa É coisa boa É coisa boa E pro interior fazer amor na canoa É coisa boa É coisa boa E pro interior fazer amor na canoa Cucu e viola O bruto da amazônia E cego o viola No grau do carboquinho É o panzeirinho Nós tira a onda de patrão Tanto grau no panzeirinho Grau do carboquinho É o panzeirinho Nós tira a onda de patrão Tanto grau no panzeirinho Já aqueci o motor Atua com um jeitinho Preste atenção O pavo com o meu grau do carboquinho Já aqueci o motor Tá tudo no jeitinho Preste atenção O pavo com o meu grau do carboquinho Vem, 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 vem Panzeirinho Vem, 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 vem Meu panzeirinho Sente o ronco do motor Este é o grau do carboquinho Este é o grau do carboquinho Alô meu parceiro Sérgio Calvoi De Brasília Distrito Fé da Patrão Meu parceiro Robson Sérgio O grau do carboquinho É o panzeirinho Nós tira a onda de patrão Tanto grau no panzeirinho Já aqueci o motor Tanto grau no panzeirinho Já aqueci o motor Tanto grau no panzeirinho Tá tudo no jeitinho Mete atenção Por favor com o meu grau do carboquinho Já aqueci o motor Tanto grau no panzeirinho Já aqueci o motor Tanto grau no panzeirinho Este é o grau do carboquinho Sente o ronco do motor Este é o grau do carboquinho Tanto grau no panzeirinho O bruto da razão O bruto da razão Simbora O bruto da razão Simbora 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 O bruto da razão O bruto da razão O bruto da razão O bruto da razão Eu dei um chá de vão Deu meio assustado Eu disse só de hortelã É tão, é tão, é tão, é tão Novinha e deu chá de vão É tão, é tão, é tão, é tão É melhor que hortelã É tão, é tão, é tão, é tão Novinha e deu chá de vão É tão, é tão, é tão, é tão É melhor que hortelã R.S. Produções, hein? Black Moura Ocubiola, o culto da maçônia Cheguei todo traiado de volta e chapéu É, novinha, você caiu do céu É, novinha, você caiu do céu É, novinha, você caiu do céu É, novinha, eu sou meio diferente Novinha, eu sou meio diferente O sistema é fruto, a pegada é atraente O sistema é fruto, a pegada é diferente Sentei por um look e um É, novinha, você caiu do céu É, novinha, você caiu do céu É, novinha, você caiu do céu E novinha, eu sou meio diferente Novinha, eu sou meio diferente O sistema é fruto, a pegada é atraente O sistema é fruto, a pegada é diferente O fruto da maçônia chegou, papai Mulher, mulher, mexe sua vez, faz o que quiser Mulher, mulher, mexe sua vez, faz o que quiser Ela chegou toda agitada Mexendo a rapa Ela chegou e sentadinha Descendo na latinha Mulher, mulher, tu é solteira, faz o que quiser Mulher, mulher, se joga o meu quarto Mulher, mulher, se joga o meu quarto Mulher, mulher, se joga o meu quarto O fruto da maçônia R.I.S. Produção Ela chegou toda agitada Mexendo a rapa Ela chegou e sentadinha Descendo na latinha Ela chegou toda agitada Mexendo a rapa Ela chegou e sentadinha Descendo na latinha Mulher, mulher, tu é solteira, faz o que quiser Mulher, mulher, se joga o meu quarto A vida se quer Mulher, mulher, tu é solteira, faz o que quiser Mulher, mulher, se joga o meu quarto A vida se quer Mulher, mulher, se joga o meu quarto Essa é sucesso do Ricard Tidonã Bonitinha C.T. com o Corriola Volumil O fruto da Amazônia chegou Estou aqui Estou aqui Me lembrando de você Desse verãozão Bonito, né? Meu amor Não consegue te esquecer Quero que você seja Minha mulher Hoje o papai pegou Um monte de piada Se tu estivesse aqui É claro que fritava Trouxe até o tatu Imagina o guisado Café e banana preta Que você mais gostava Exito, namora comigo Frito, beijo pra ti bonitinha Exito, quiser adorem Eu vou te buscar Meu rabitinha Exito, namora comigo Frito, beijo pra ti bonitinha Exito, quiser adorem Eu vou te buscar Meu rabitinha Volta bonitinha Volta bonitinha O Corriola O Corriola O fruto da Amazônia Estou aqui Me lembrando de você Desse verãozão Bonito, né? Meu amor Não consegue te esquecer Quero que você seja Minha mulher Hoje o papai pegou Um monte de piada Se tu estivesse aqui É claro que fritava Trouxe até o tatu Imagina o guisado Café e banana preta Que você mais gostava Exito, namora comigo Frito, beijo pra ti bonitinha Exito, quiser adorem Eu vou te buscar Meu rabitinha Exito, namora comigo Frito, beijo pra ti bonitinha Exito, quiser adorem Eu vou te buscar Meu rabitinha O Corriola O Bruto da Amazônia Essa é sucessão Simbora, simbora Isso é curto, biola Assanhadinha Você perdeu a linha Sou louco por você Assanhadinha Você perdeu a linha Sou louco por você Tu gosta do banzeirinho Tu gosta do carboquinho Já deu pra perceber Tu gosta do banzeirinho Tu gosta do carboquinho Já deu pra perceber Vem assanhadinha Vem assanhadinha Vem assanhadinha Sentar na cantorinha Que eu vou te dar prazer Vem assanhadinha Sentar na cantorinha Que eu vou te dar prazer Isso é curto, biola Tu gosta do banzeirinho Tu gosta do banzeirinho Tu gosta do banzeirinho Tu gosta do carboquinho Tu gosta do carboquinho Já deu pra perceber Vem assanhadinha Vem assanhadinha Sentar na cantorinha Que eu vou te dar prazer Vem assanhadinha Sentar na cantorinha Vem assanhadinha Que eu vou te dar prazer Bukum, biola Oتي aí Ô bruto da Amazônia Bukum, biola Segue com o volume O beb oiôlem O bruto da Amazônia Alô meu parceiro Reimondão Maitá Simbora, simbora balançar A novinha encostou logo Eu sou safadinho, sou safadinho, sou safadinho Sou igual formiga do canteira Travo, travo na rabeta, na rabeta A novinha virou, engostou do cabudinho Desce, sobe, tá lentinho, desce, sobe, vai A novinha virou, engostou do cabudinho Desce, sobe, tá lentinho, desce, sobe, tá lentinho Isso é o bubi, olá Alô, meu parceiro, Robson, sério Sérgio, cowboy de Brasília, Distrito Federal A novinha encostou logo Eu sou safadinho, sou safadinho, sou safadinho Sou igual formiga do canteira Travo, travo na rabeta, na rabeta A novinha virou, engostou do cabudinho Desce, sobe, tá lentinho, vai A novinha virou, engostou do cabudinho Desce, sobe, tá lentinho, desce, sobe, tá lentinho O bubiola, o bruxo da Amazônia Estou de maicai Cês bora balançar Sê de voluminho, burro, viola Alô, meu parceiro, Gauchinho RS Produções, hein Eu vou fazer uma pesca na beira do interior Vou pescar jaraqui pra fazer caldo do amor Vou fazer uma pesca na beira do interior Vou pescar jaraqui pra fazer caldo do amor Enquanto ela toma o caldo Ela vai curtir Vai ficar embrasado na nauta do jaraqui Enquanto ela toma o caldo Ela vai curtir Vai ficar embrasado Lá como é que é, vai Senta aqui, senta aqui Agora você vai curtir Vai ficar louquinha no caldo do jaraqui Senta aqui, senta aqui Agora você vai fugir Vai ficar louquinha no caldo do jaraqui E aqui por viola, hein? O bruto da Amazônia! E esse Produções! Vou fazer uma pesca na beira do interior Vou pescajar aqui pra fazer caldo do amor Vou fazer uma pesca na beira do interior Vou pescajar aqui pra fazer caldo do amor Enquanto ela toma o caldo, ela vai curtir Vai ficar embrasadona na onda do Jaraqui Enquanto ela toma o caldo, ela vai curtir Vai ficar embrasadona na onda do Jaraqui Senta aqui, senta aqui, agora você vai curtir Vai ficar louquinha no caldo do Jaraqui Senta aqui, senta aqui, agora você vai curtir Vai ficar louquinha no caldo do Jaraqui É sucesso, papai! 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 Eu já cansei, tá no clima, é sucesso, papai! 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 É sucesso, papai!